Oi gente, como vocês viram aí? Hoje eu vim trazer a minha experiência sobre a nova fralda da Capricho Bumes Calça. Essa bonitinha aqui que a gente recebeu pra testar com o Davi. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Então gente, eu vim falar a minha experiência sobre essa bonitinha. A gente ganhou um kit deles, muito obrigada a fralda Bumes por ter reconhecido a gente aqui. Eu vou falar a minha experiência, vou mostrar a gente passando a noite inteira e vou ser super sincera com vocês. Porque você ganhou, você vai falar que é ok. Não gente, eu sou super sincera, tá bom? Então bora pro vídeo. Eu vou deixar uma fotinha aí primeiramente pra mostrar aqui essa bonitinha que tem muitas informações. Isso é um ponto bem legal. E bora lá. A parte da frente está escrito fralda calça, bebê sequinho até 12 horas, fácil e confortável, absorção, uniforme para meninas e meninos. É o tamanho EX de 13 a 15 quilos, contém 26 fraldas, tubos mágicos, autoproteção, antivazamentos. A parte de trás está fralda calça até 12 horas, ajustes 360, cheiro super suave, macia, mais prática, facilidade para vestir, conforto, fácil e confortável, justinha, evita vazamentos, mais movimentos, bebê livre e de coisa livre para desenvolver. E aqui tem como descarta, como você joga fora e aqui também está falando dos tubos mágicos, que é o carro-chefe deles, né? Pra em si, a fraldinha. Gente, a forma dela é bem grande. Essa é a parte da frente e essa é a parte de trás. A forma dela é bem grande mesmo. Gente, eu vou mostrar agora eu tocando nela. Gente, ela é muito macia, muito, você não sente nada de plástico nela, ela é muito, muito macia. O cheirinho é um cheirinho muito suave, você não vê tanto o cheiro, o cheiro assim, é bem suave. E eu vou falar aqui em timão. Ela é bem alta, o cor dela. Ó, bem alta. A parte uniforme na frente e atrás é o mesmo. Eles colocaram no mesmo, na mesma, como fala? Mesmo tamanho, vamos dizer assim. Aqui tem os tubinhos mágicos que vocês estão vendo. É, ó, tá vendo aí os tubinhos? Deixa eu deixar mais perto. Bem aparente. Aí eles mostram atrás, frente. Essa daqui é do elefantinho. Em si, aí aqui tem o negócio do descarte. Mas, gente, muito confortável. Já fala antemão, ó. Aqui tem a perninha. E agora eu vou deixar aí o Dami passando a noite com vocês. E depois eu volto e falo o que eu achei sobre a fralda. São dez e meia. Vou tá colocando a fraldinha, calça. Dá bom. Acabei de colocar. Se você escutar o barulho, é o ventilador. Mas, ó, aqui é o algodão. Como vocês estão vendo aí. Ela fica bem certinha, ó. Vou tentar mostrar o Davi. De frente. Vamos ver se ele anda. Vai, Davi. Ó, tá vendo? Fica bem confortável. Agora de frente, ó. Ela é bem alto, o cos. Mas, não achei... Eu achei muito ela... É... Dificuldade pra pôr um pouco. Mas, ó, a frente tá aí. E não para, né? Mas, como vocês estão vendo aí, ó. Aqui tá os tubos. Bem aparente. Aqui na frente, ó. Tem também os tubinhos. Tá vendo? Aqui os dois tubos mágicos. Vou tentar deitar ele, ó. Vou mostrar pra vocês. Mas ele não para. E aqui também tem os tubos mágicos. Vamos ver aí quantas horinhas vai durar. Mas, eu não tive problemas com o vazamento com ela. São 15 pra medir. A fralda tá bem cheia. Passamos de 12 horas, 13 horas aí, viu? E eu vou ver se ele tá sequinho. Que eu até deixei mais. A única dificuldade que eu tenho é pra rasgar isso aqui, ó. Isso aqui é muito duro, ó. Mas, só deixou essa marquinha aqui. Vamos ver se ele está sequinho. Isso, gente. Totalmente seco. Depois de praticamente 13 horas e pouquinho que a gente colocou. Peraí, Fih. Pouco. 10 e meio. E agora é 15 pra meio dia. Vamos ver o bumbum. Ó. Tá aí, ó. Totalmente seco. Minha criança não para mais, tá? Tá a fralda. Tá vendo? Ó. Bem cheia. Vou colocar por aqui, ó. Pra vocês verem. Bem cheia mesmo. E durou tranquilamente aí, ó. Super aprovado. Voltamos. Como vocês viram aí. Passamos tranquilamente a noite. Ela é uma fralda muito confortável. Fácil de vestir. Não passa o cheiro de xixi, assim. Você não sente o cheiro em si. Gente, eu já sou suspeita a falar. Eu já gosto demais da pica-pau-gume, que é de 10 horas. Já sou muito suspeita a falar. Mas a única coisa que eu tive, assim, que é um ponto negativo, assim. Vamos dizer assim. Entre aspas. Vamos falar assim. Ah, é um ponto negativo. Como vocês viram aí, é aqui, ó. De descartar. Eu achei muito duro, sabe? Na hora que você tá com pressa, é complicado, viu? Porque eu fico fazer muita força pra rasgar essa fralda. É o único ponto negativo. Tirando isso. Davi, mãe, esse é o sequinho. Ela é confortável. Ela é fácil de vestir. Se você tiver a oportunidade de comprar ou testar ela, testa que você não vai se arrepender. O único ponto negativo que é muito difícil, de verdade. Eu tô sendo dando a minha opinião sincera. É de rasgar. Gente, podia ser um pouquinho mais fácil, né? Eu fiquei lá, assim, na primeira vez. Eu falei, será? Que foi mais fácil. Mas todas estavam assim. Comenta aí se você já usou e é assim. Mas eu já usei outra falda calça e foi bem mais fácil de descartar do que essa. Mas depois de tirar, você descarta aqui, bonitinho. Tem a fitinha. Ou então você puxa aqui, também dá pra você descartar. É o único ponto negativo. Tirando isso, gente, essa fralda é maravilhosa. Maravilhosa mesmo, gente. Olha, tô apaixonada. Já sou apaixonada pela outra. Quero testar de 12 horas, que eu também ganhei um pacote. Vou mostrar pra vocês como foi a noite aí com a gente. Mas já falem de mão, gente. Essa ganhou meu coração e a do pica-pau não tenho nem o que falar. Lógico que agora eles mudaram a estampa. Espero que mudou só a estampa. Porque eu tenho um pacote novo. Também quero trazer pra vocês, se continua, a mesma coisa. Mas essa daqui, gente, é maravilhosa, tá? Se você tiver a oportunidade aí de comprar ela e testar, testa aí, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma. Se já gostou, já deixa aquele like pra ajudar a lecinha. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fui! E aí